Quando vê o Marco você se perdeu Engraçado mesmo é que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar pra você Ou pra falar, você sabe que seu verso não me fele Você tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você não entendia essa parada Tá ligado mano que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça Meu amigo não precisa de ciência, você já tá decapitado Ou você pode achar que isso é a Hydra Você tá ligado mano que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo o açougueiro meu amigo e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero eu tô tipo um ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando mano Pra ser sincero agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta Meu amigo, eu sou o Marco que é uma rima que te marca Não importa quanto time é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo que mano Isso são quatro versos mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador você sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo O piloto da NASA Ou, você não é um rodo de páscara Tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA Os melhor a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor você lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o garoto tá dançando Marco tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda Empina banco, dupe no banco Empina moto com dois pés no banco Dudu empina moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote 5 e era da rara Então, tu tá marcando de todo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Pinha da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca Pistola com o merasão raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu sou um motoqueiro melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for barradera, melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou super ação Botafogo, eu viro é nego drama Então Por isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro dama Destruíram minha casa, foda-se Eu tenho o Orochi pra me dar várias camisas O assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou A madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz E você lembrou pela metade Então Sem Rock Lee Nem Madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte se for Lembra que o alien é meu Abriu meu coco Você é indelinquente Abriu meu coco Injeitei ideia na minha mente E seu pulpo Você apela que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltifica devoluto Injeitei ideia Da aldeia que eu vim O nome dessa porra É anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Sou pulpo Nessa batida Tricampeão Em cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direita seletiva Não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva E perdeu pra mim de novo Oh, 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 oh 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 Onde eu sou? Incença, Dudu Rap não é seu abrigo Eu começo a rimar Isto a razão do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva, você vai embora de seletivo Ideia muito boa, aqui sempre estranho Sabe por que você perdeu seu ramelão Rap alto, sem imaginação Eu pago sua passagem improvisado Pra você chorar sua derrota ao mar condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar De direita seletiva, você não esquece Pode gritar em the round, que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Eu não vou te crer, vai pagar pra eu, vou pro estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel, você foi pro RJ e levou o palpunel Levou o palpunel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu, mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado Você é um titulado, por ele sou aclamado Se esquece, a medalha não é data Para que merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando você se ajoelha, minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar Chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre, calmo, mano E você arrumou briga J e a look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção 70, só que você look segue Porque você não manja de promitação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz me ano 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha o seu copo que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que J a lança Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfum? Ô, 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 ô Banho, eu tô sempre tomando Cê lança perfum? Mas que absurdo, esses MC vem com a rima De frasco parece que tava porando no tubo Ô, 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 ô Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria rabisco o passinho Ô, 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 ô Cê sabe, mano, o CN é meu aliado J a rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando, ô, 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 ô Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Ei, u, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o J a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce J a Percebeu que cê é quadrina Pra falar que J a não tá swag Você deve tá no pai ainda Maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas você tem que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu não peguei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J a tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida Não Sabe que agora Tudo de gapa É que os meninos É igual o tartaruga Muito rápido E tô chamando o bonita Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau